O Zóio 2000. Tenho 48 anos e sou atleta amador no Japão. Manda um salve pro Japão. Sou fã de vocês. Salve, Zóio. Você sabe falar japonês também, Muzi? Arigatou gozoimasu. A noite, kombaoa. Aí já sai. Alguma coisa ele faz. Ele tem que falar alguma coisa, né? Entendi, é o Superman, não adianta. Watashi wa Muzi desu. Já abusou, já. Já xingou alguém. Já xingou. Agora já xingou a gente. Sabe contar em japonês? Itini san shigo roxi chate kyu juu. É, eu também. Eu fiz judô. É a única coisa que eu sei fazer. Eu sei também senza. Porque quando a gente aprontava no judô, o sensei falava Senza, Paulo! Senza, Paulo! Mandava a gente rezar, né? Senza? Senza. A gente ficava de joelho e rezava. Ou isso ou lavar o banheiro também. Era um jeito interessante de rezar. Queria agradecer pelo trabalho que tem feito. Que vem sendo feito por vocês na internet. Mensagem do Countstroll. Queria também perguntar ao Dr. Muzi se ele já assistiu a série chamada The Good Doctor. E se possível, dar uma opinião sobre. Vocês conhecem essa série The Good Doctor? Tchau, Dr. Tchau. Isso. The Good Doctor é uma série de um menino que tem autismo hiperfuncionante. Uma síndrome que se chama Síndrome de Asperger. Asperger era um médico que fazia estudos sobre o autismo e que ele via que alguns portadores dessa condição eles tinham um hiperfuncionamento da parte cognitiva e intelectual. Então ele se fechava e ele era capaz de se concentrar de uma forma tão absurda em determinada situação que se você, por exemplo, jogasse um punhado de arroz aqui ele batia o olho e sabia te falar quantos grãos tinham ali. Ou então você falava uma conta. Ah, quanto que é? 3.254 vezes 236. E você nem lembrava o número. Ele te falava a resposta. Então isso é o Asperger. Então a priori essa série se trata de um jovem com autismo que tem Asperger, fez medicina e estava fazendo residência. O que é interessante dessa série? O que é interessante é que ele mostra as dificuldades de um paciente que tem autismo que faz a carreira médica que depende do quê? De conexão entre as pessoas. Por que eu cuido de você? Porque a sua dor faz sentido para mim. Eu tenho empatia. Por que eu te atendo? Porque eu sei que é importante para você falar comigo nessa hora. Porque eu sei que só de falar com você você já Ah, calma. Qual o problema do paciente que tem autismo? Ou da pessoa que tem autismo? Ela não tem neurônio espelho. Neurônio espelho é aquele que faz você se... Compadecer. É você se... Tem uma palavra específica para isso que agora não me vem na cabeça. Fugiu. Se sentir no lugar da pessoa? Empatia. Que faz você ter empatia. Então é difícil para ele entender a emoção. Então ele... O que é o clássico ali? A pessoa está com uma doença mortal. E aí a pessoa fala Ah, será que eu vou ver meu cachorrinho? Aí ele vira e fala assim Eu não me preocuparia com isso Porque você vai morrer em mais ou menos 12 horas. Puta merda, velho. Esse médico super sincero é um perigo. Então esse cara, ele é um gênio Porque ele consegue guardar grandes quantidades de informação. Ele consegue relacionar grandes quantidades de informação. Ele é sensacional para fazer diagnóstico. Ele é extremamente inteligente. Só que qual é a grande dificuldade dele? É colocar isso numa situação de empatia Aonde o grande desafio é ele Como não tem isso inato por conta do autismo Desenvolver isso. E isso que é bonito. Porque ao longo da série você vê os desafios que ele passa E assim, cara Eu já me emocionei umas duas, três vezes assistindo isso Porque você sente o cara entendendo o que é dor Ele olhando e falando Caramba, isso dói. Então tem uma hora que... Tem uma menina que ele gosta Ela sai da casa e tal E eles se separam E ele verdadeiramente gosta dessas meninas E o problema é o que? Primeiro, ele não entende o que é gostar Ele não consegue falar Eu amo você Ele não consegue entender que é o momento disso Ele precisa de uma explicação para tudo E ao mesmo tempo Ele não consegue entender o que é essa dor do sofrimento da ausência Ele está tentando transar Ele só sente Cara O de ontem ele estava Ele estava tentando Todos vocês assistem? Eu assisti ontem pela primeira vez Só que ele não conseguia, cara Ele ficava nervoso e saiu fora Tipo, ela tirou o sutiã Ele entrou em desespero e saiu fora Saiu porque ele viu o peito dela E tinha uma tatuagem de um coração que não estava terminado E aquilo incomodava muito ele Exatamente Faltava um pedaço Tipo, ele tem um tique nervoso em cima disso Tipo você com as coisas Tipo eu de organizar as coisas Exato Agora uma pergunta, Muzi Você acha que o Shaw tem alguma coisa a ver com o Forrest? Seria a mesma doença? O Forrest Gamp do filme? Cara, você sabe que o Forrest Gamp Ele também é ali No filme ele tem um certo autismo Sim A gente não sabe o que ele tem A gente sabe que tem alguma coisa intelectual Que ele tem uma alteração intelectual Que ele tem uma alteração cognitiva Que ele era bom em tudo, né? Exatamente Ele era bom em tudo Só que ele principalmente Só não era bom em sentimentos Ele não conseguia Perceber a maldade das pessoas Exato, ele não se expressava Não se expressava com sentimentos Ele não conseguia entender A maldade das pessoas Ele não conseguia entender A malícia das pessoas Cara, esse é outro filme também Que eu chorei É sensacional Um dos melhores filmes da vida que eu vi E a parte que mais me emociona É ele lidando com a morte da mulher Que ele amou a vida inteira Puta que pariu Aquilo lá é um pesadelo Porque, sei lá É muito louco Deixa pra lá Não vou falar isso Paulo Muzi falando da série The Good Doctor E chorando Ele explicando Não, é a coisa que eu tenho Cara, é a coisa que eu tenho mais pavor Mais pavor Não Isso é uma coisa que eu não gosto de falar Não gosto de brincar Eu, assim Ah, você vai morrer antes de sua mulher Graças a Deus Tomara Isso é ele, Tati Isso é ele Tati Não, não, não Tati, não faz juízo de valor disso Não faça juízo Toda vez que tem podcast do Muzi Eu tenho que dormir no sofá depois, velho Tati, não faça juízo de valor Eu vou te explicar O Muzi sério e os dois putos Não, não, não Pera aí E o Muzi sério Vai dormir no sofá hoje também Deixa eu explicar isso pra vocês Ela vai chegar e vai falar assim Porque você não chora desse jeito por mim Não, não, não Deixa eu explicar isso pra você Entenda bem Isso é o pior egoísmo que existe Pior Arruma a gente aí, Muzi Dá um jeito Não, é sério Eu vou te falar Eu vou te falar porque é verdade Isso é uma coisa muito Ele tá bravo Não, isso é uma coisa muito feia Isso não é uma coisa bonita Isso é errado É feio Porque você tem que estar Calma, eu vou justificar Vai, Muzi Vocês vão entender E você vai concordar comigo Por quê? O que você quer de uma pessoa? O que você quer do seu marido? Você quer assistência em qualquer situação? Qual que é o pior momento da nossa vida? É quando ela acaba O que você quer? Você quer alguém forte do seu lado? E é exatamente isso que eu quero E eu tô falando pra você A pessoa forte não sou eu Eu não tenho força pra isso Você sabe que Quando a Roberta E aí eu vou te falar demais A Roberta Quando a gente foi ter a Clara A Roberta falou assim Ah, eu não sei que parto você vai ter Eu falei isso Você vai ter parto normal Que chama cesárea Por quê? Porque eu não vou arriscar um segundo Você teve a Duda Parto cesárea Isso quer dizer que teu útero Tem uma cicatriz Essa cicatriz pode ter Uma situação de Uma fragilização Durante o aumento uterino Então Não vamos brincar disso Não, mas eu quero ter no hospital tal Não vai Você vai ter no hospital Que eu mandar Que tem UTI Pra mulher E pro bebê Porque se qualquer coisa Der errado Vocês dois são salvos Não um só Porque eu não vou fazer essa escolha Eu não vou fazer essa escolha Eu não vou fazer essa escolha